Uma das medidas que nós fizemos foi ver primeiro qual era o efeito que a introdução destes grupos tinha nas propriedades de transporte. Fizemos transistores, aqui tem as curvas de transferência destes transistores feitos, neste caso, com F8T2 normal, isto é a escala logarítmica, esta é a escala linear, e estas bolas vermelhas correspondem a este copolímero, que é que está reticulado. As espessuras são equivalentes, para já aquilo que vocês podem ver é que pode ter o mesmo nível corrente, nós precisamos ir para campos, para campos muito mais elevados com o polímero reticulado. De facto, aquilo que nós fomos fazer foi, a partir destas curvas, calcular a mobilidade dos buracos, uma vez que nós estamos a determinar a mobilidade dos buracos, e vocês têm aqui uma mobilidade típica dos buracos. No polímero normal, a partir do momento que nós introduzimos este grupo, mesmo sem reticular, isto diminui ligeiramente, mas depois da reticulação, aquilo que se verifica é que há uma diminuição de mais uma ordem de grandeza da mobilidade de carga, a partir do momento que o polímero é reticulado. E, portanto, o processo de reticulação, nós não sabemos ainda se isto é devido a efeitos de desordem, se é devido a efeitos de armadilha que resultam da existência destes grupos depois da reação, mas na realidade o que nós estamos a fazer é uma perda de mobilidade dos buracos no processo de modificação do polímero. Fomos depois testar estes materiais para células fotovoltaicas, portanto, nós usamos como, nestas células fotovoltaicas, enfim, vocês estão a par, portanto, usamos sempre dois materiais, um que funciona como doador de eletrões e o outro que funciona como aceitador de eletrões. O aceitador de eletrões mais comum são estes derivados do folareno, aqui temos as energias, desde já digo que, obviamente, não há grande acordo relativamente às energias, a pessoa faz um método, dá um valor, utiliza outro método, dá outro valor. O que a gente faz é usar os valores obtidos sempre pelo mesmo método. Nós usamos voltametria cíclica e, portanto, estes são os níveis obtidos para o polímero usando voltametria cíclica e aqui também. A que nós esperamos que aconteça neste caso é que por absorção de um fotão haja um eletrão que é promovido para este nível, mas antes de decair novamente para o estado fundamental, ele seja transferido para o folareno. E, portanto, criamos aqui um processo de separação de carga depois da absorção de luz. Curiosamente, o que nós fomos fazer foi o seguinte. Nós começámos por utilizar misturas de polímero com polistireno. Havia um resultado na literatura que mostrava que quando se mistura um polímero conjugado com polistireno e se faz a deposição por spin coating, há um processo de separação de fases dos dois polímeros. E, portanto, aqui nós testámos, isto aqui obviamente já é o resultado de várias tentativas, mas a gente encurta sempre a história, misturámos, portanto, polistireno com o polímero conjugado, fizemos a deposição por spin coating e este polímero conjugado já é um daqueles polímeros reticuláveis e adicionámos o tal fotoácido. Portanto, faço a deposição por spin coating, aquilo que nós fomos ver e comprova-se mais tarde é que há um processo de separação de fases tal em que o polímero conjugado fica junto da superfície com o pidote, o polistireno fica à superfície, mas não temos, de facto, uma interface plana. Aquilo que acontece aqui é uma interface que está estruturada entre os dois materiais. E, portanto, formam uma espécie de pilares em que o polímero conjugado, o polistireno, penetra no outro material, criando uma área de interface relativamente elevada. A vantagem que nós temos aqui é o seguinte, nós agora, o ideal seria, nós conseguimos retirar o polistireno e deixar estas colunas que estão por baixo. Em condições normais é muito difícil fazer isso sem dissolver o polímero que está por baixo. Só como o polímero é reticulável, aquilo que nós fizemos foi reticular o polímero antes de tentar remover o polistireno. Este processo, que basicamente consiste na tal de composição do fotoácido, não afeta o polistireno, portanto, só vai reticular seletivamente o polímero conjugado. Depois do processo de reticulação, aquilo que nós podemos fazer é lavar o polistireno, e agora pode ser um solvente orgânico qualquer, uma vez que isto é insolúvel, e depois o AFM, de facto, demonstra que nós temos esta estrutura colunar, um filme colunar de polímero conjugado sobre o PIDOT. Reparem que este aqui é um dos arranjos perfeitos, ideais para células fotovoltaicas. Depois posso detalhar isso se quiserem. E, portanto, aquilo que nós temos é ter o polímero conjugado junto ao PIDOT, que é aquele que vai recolher os buracos, e queremos agora colocar por cima o PCBM, que é o aceitador de eletrões. Como isto aqui é insolúvel, nós podemos depositar mais uma vez o PCBM por spin coating, e garantimos que o PCBM, no processo de posição, não destrói a estrutura, e nós admitimos que, obviamente, ele enche completamente o espaço intercolunar. Nós não temos nem de evidência disso, mas, de facto, a informação que nós temos parece sugerir que ele enche o espaço intercolunar. E, portanto, o que nós temos é uma elevada área interfacial entre doador e aceitador, onde se vai dar a separação de carga. Conseguimos que exista uma monocom, uma camada de polímero puro que é boa para o transporte de buracos, uma camada de PCBM puro que é bom para o transporte eletrônico. E depois podemos finalizar a célula fotovoltaica. Aquilo que nós verificámos ainda é que, dependendo das condições da mistura polistireno com o polímero conjugado, aqui até foi o outro, nomeadamente, peso molecular do polistireno, razão de massa entre os dois polímeros, condições de posição, nós obtemos separações de fases que nos levam a diferentes motivos. Desde membranas porosas, filmes bicontínuos, até à tal estrutura colunar. Nesta fase, que nós estamos interessados em células fotovoltaicas, achamos que estas duas não são tão interessantes, e focámos a nossa intenção neste tipo de estrutura. Quando nós fomos fazer a EFM, nós, essencialmente, para este tipo de estudo, selecionámos três estruturas relativamente bem comportadas e correspondendo a diâmetros máximos e mínimos que nós conseguimos obter com estes polímeros. O máximo tem um diâmetro de coluna de cerca de 400 nm, o mínimo 220-230. Por mais tentativas que nós fizéssemos até à data, ainda não conseguimos trazer isto para uma escala mais pequena, com este material. E, portanto, é aí que o perfil obtido para a EFM é que há nitidamente uma estrutura colunar, os diâmetros, e aqui quero chamar a atenção de uma coisa que essas coisas às vezes enganam. Convém lembrar que a escala vertical é diferente da escala horizontal. E, portanto, apesar de aqui nesta imagem estarem colunas altas, na prática não são. Eu calculei mais ou menos um volo daquilo que se chama a razão de aspecto, que é a altura sobre o diâmetro, e onde ver que elas, de facto, são mais largas do que altas. Portanto, é um aspecto que às vezes convém alertar. De qualquer maneira, aquilo que nós temos são diferentes filmes em que o diâmetro das colunas vai variante. E, portanto, diminui neste sentido. Depois da deposição do PCBM e depositarmos floreto de lítio e alumínio com um contacto superior, vamos medir as características da célula. Aqui temos a corrente em função da tensão sobre iluminação. Primeiro fizemos um filme em que temos um filme plano do mesmo polímero, reticulado, e depositámos o PCBM. Portanto, temos uma interface plana, ou quase plana. Temos, depois, três estruturas que são as tais, três estruturas colunas que eu mostrei há pouco. E temos aquela que é a aproximação até à data mais eficiente, que é a mistura, por isso, dos dois componentes. Se vocês olharem aqui para estas linhas, para já há uma pequena variação do VOC que nós, nesta altura, não conseguimos explicar. É reputível? A razão ainda não é clara para nós. Mas se olharmos para a corrente que é gerada em circuito aberto, nós continuamos a ter que esta mistura, aquilo que se chama por bulketrojunction, continua a debitar uma maior corrente em circuito. Desculpem, em circuito fechado. Portanto, é mais eficiente. E, neste caso particular, é uma eficiência de cerca de 1,5%. Aquele que temos a interface plana entre os dois materiais é aquele em que a corrente gerada é mais pequena e, portanto, também a eficiência é mais pequena. Portanto, é uma ordem de grandeza abaixo. Temos depois os nossos três filmes. E aquilo que vocês podem verificar é que, obviamente, ficam intermédio entre os dois. A gente estaria à espera que gerassem mais corrente do que este, como dada a maior área interfacial. E, por outro lado, podem verificar que de 1, 2, 3, e este 1, 2, 3 corresponde a esta sequência, 1, 2, 3, portanto, vamos reduzindo o diâmetro da coluna. Aquilo que vocês podem verificar é que quanto mais estreitas são as colunas, maior é a corrente que seja. Isto aqui, digamos, que é o resultado esperado. Porquê? Porque quanto menor for o diâmetro da coluna, maior é a área interfacial, por um lado. Infelizmente, aquilo que vocês podem ver aqui é que as eficiências ficam ainda aquém da mistura. Porquê é que ficam aquém na mistura? Primeiro de tudo, vamos imaginar o seguinte, nós vamos criar, se calhar nesta imagem, quando nós irradiamos, essencialmente, os fotões são absorvidos pelo polímero. Vamos criar estados excitados no polímero. O estado excitado no polímero tem um tempo de vida da ordem dos nanossegundos. O que significa que o excitão, a espécie que se cria, tem que conseguir atingir a superfície, a interface com o PCBM, antes de cair para o estado fundamental. Para este tempo de vida, este estado excitado desloca-se em média qualquer coisa entre 13 e 10 nanómetros. Mais uma vez, são valores estimados, há várias técnicas de medida que andam alguns neste intervalo, portanto, é o valor que nós aceitamos como sendo uma boa aproximação. O que significa que, se imaginarem que o excitão é criado no meio da coluna, antes de morrer, anda 10 nanómetros para um lado ou 10 nanómetros para o outro. Ou seja, o diâmetro ideal desta coluna deveria ser cerca de 20 a 25 nanómetros. Nós temos uma ordem de grandeza assim. O que é que isso significa? É que há excitões que são criados no interior da coluna que decaem para o estado fundamental, morrem, antes de atingir a interface e terem a oportunidade de se dissociar. Como é que nós sabemos que isto é verdade? Há técnicas que permitem criar este tipo de estrutura por nanoimprinting. E há um estudo feito por um grupo de câmeras, de professores de Frand, que mostra que, quando este diâmetro é cerca de 25 nanómetros, obtém resultados iguais ou melhores do que se obtém por mistura dos dois componentes. E, portanto, isto mostra que nós estamos ainda longe dessa dimensão. Mais uma vez, reparem que o processo de fabrico é extraordinariamente simples e potencialmente escalável para grandes áreas. A técnica de nanoimprinting não é. Portanto, é preciso também manter esse dado em perspectiva. Finalmente, aquilo que nós fizemos depois, bem, se isto não funciona tão bem e nós fizemos várias tentativas, vamos mudar de polima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto